Eu acho assim, acho que cada vez sua importância ter esse tipo de evento aqui no Brasil é o seguinte, porque nós temos vários projetos sociais com vários lutadores de boxe que querem uma oportunidade e que poderiam ter nesses eventos, por exemplo, uma oportunidade. Por exemplo, não teve dessa vez, mas na próxima é uma sugestão que eu dou de dar oportunidade para um jovem ainda que está ali na fase amadora, não é profissional ainda de apresentar o seu trabalho e de você poder colocar ele numa situação onde ele vislumbre um futuro, entendeu? Porque o boxe é sensacional, mas eu falo por todos os esportes, jiu-jitsu, pode ser luta, natação qualquer esporte que seja, ele é uma oportunidade para os nossos jovens terem um norte na vida. Isso é a grande diferença que faz isso, faz o esporte, entendeu?